Fala aí galera aqui é o Flávio do Retranjiz, trazendo mais um vídeo, e hoje galera está trazendo para o canal um vídeo diferente, eu vou trazer para o canal o que eu uso para gravar para vocês, eu uso uma série de coisas, deixa eu pôr aqui as coisas, primeiramente eu uso para gravar meu quipé, que eu coloco a câmera aqui em rosa do quipé e ela fica aqui para eu gravar. Vou aqui para mostrar, isso daqui é uma base para pôr o celular, para gravar também, deixa eu pôr aqui primeiro, peraí galera, calma aí, vou ler, aí eu ponho meu celular aqui e gravo para vocês, segunda coisa, o áudio que acabou, eu uso esse microfone, que eu prendi aqui na camisa e ligo na câmera, e o carregador das baterias da câmera, e a GoPro vai filmar de baixo dado. Ah, e lembrando que eu tenho o celular também para gravar, que eu estou gravando com a câmera, que eu, essa câmera é nova, que eu estou usando no canal, vou mostrar aí para vocês a câmera, deu para ver? Vou utilizar o celular, e é isso galera, espero que vocês tenham gostado, quem não é inscrito no meu canal, vou pedir para, por favor, se inscrever, porque isso ajuda muito. Valeu, fui! E aí